Está indo, está se pondo, a cada hora, a cada minuto, mais e mais se pondo. As nuances, os carros passando, as nuvens azuis e brancas, e as tintas coloridas do sol se pondo. Ele se vai, mas não esqueça, não esqueça, menina, você não está só, você não está só, não se esqueça, nós estamos aqui, juntinho com você. A lhe dizer, aleluia, glória, a vitória, já está aqui, agora, nesta oportunidade que há de reviver. Augusto dos Anjos.